Isso toma a lapidação do ouro, revirado para trás, para frente, ó. Profeta, ele chega e dizia assim, ó, eu vasculho a minha vida, cada pedrinha da minha vida para consertar com Deus. Profeta, ele tinha apanhado lá no passado, ele sabia o que é estar na mão de Deus. Ele diz que Deus esmagou ele, precisou esmagar William Branagh. William Branagh, por que ele falou? Porque tinha muito de mim mesmo, existia muito Branagh em mim, então Deus tinha que tirar todo Branagh, mas é isso mesmo que acontece. Há muito de nós, há muito das pessoas no Brasil que crê na mensagem dele mesmo, muito humanismo, muito eu, 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 e Deus vai ter que esmagar. Deus vai ter que esmagar para sair todo eu, se somos eleitos. Se não é eleito, tudo vai bem, tudo vai bem. E Deus está preocupado com os seus, é com os seus. Não entrou outro ali amigo de Ló, de Jó. Não, Deus está preocupado com Jó. Se é eleito, Deus vai arrebentar, Deus vai esmagar, para que a essência de Cristo pudesse, né, ser inalada. Aí o profeta diz assim, ó. Se toma a lapidação do ouro, revirado para trás, para a frente, e lapida até que todo o cascão tenha sido tirado. Não porque ele brilha, porque a perita do ferro, que é conhecido como o ouro dos tolos, brilha como o verdadeiro ouro. Porém, coloca os dois juntos. Você os coloca separado. Você se dificilmente os separará. Porém, ponha-os juntos. Você pode dizer. E o batedor sempre tem que bater até que veja a sua própria imagem refletida no ouro. Então, é diferente de estar no teste. É diferente de estar na prova. O ouro suporta. O ouro, quanto mais bate o cristão, quanto mais prova, mais cristão ele fica. Mais obediente ele fica. Quanto mais sofre, ele não vai fugir, ele não vai correr, porque é ouro. Suporta. Eu lembro do diamante que a gente foi garimperi e fazia o teste. Ah, mas pegava uma pedrinha de diamante, de cristal e achava que era diamante. E os garimperi velhos, não, isso aí não é não. Você quer ver o que não é? Batia o martelinho e puf, rebentava. O teste era esse. Já o diamante, não. O diamante não quebra. Ficava até triste. Ah, quebrou. Era tão bonito. Mas não era diamante. Não há nada que aconteça acidentalmente àqueles que amam o Senhor e são chamados de acordo com o seu chamado. Não há nada que aconteça acidentalmente. Vem? Somos predestinados e todas as coisas trabalham exatamente por aquilo, porque são predestinados. Se a ponta da nossa vida é a predestinação, é a posição do arrebatamento, então todas as coisas vão trabalhar por aquilo. Então tem que sofrer mesmo. Alguma coisa Deus está fazendo em minha vida que eu tenho que alinhar com a palavra. Deus está certo e eu errado. Eu era orgulhoso, eu era vaidoso, eu era presunçoso, eu era teimoso. Então Deus vai ter que quebrar isso. Deus vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Tem coisa que a gente não entende. Mas a gente tem que ver mudança na nossa vida. Você passa a entender quando você vê mudança na sua vida. é Deus amado. Se as pessoas pudessem entender isso, elas não estavam sendo reprovadas como estão hoje. Há uma massa de reprovação e vindo das lideranças. E a igreja concebe e estão sendo reprovadas. Então, nós tínhamos que ser assim, dizer assim, Deus sabe todas as coisas. Isso aí é para algo. É para mudar algo. E às vezes você pensa que tudo está indo errado. Tudo está indo errado. Cabe a nós. Aquelas coisas são postas sobre nós. Provas e surpresa são provas para ver como reagimos em uma ação. Eu sei que é difícil. Há mais certas coisas que é preciso você morder a língua para não falar. Há certas coisas que é preciso você dar dois passos para trás. Acalmar os nervos. São provas para ver como reagimos em uma ação. Aí nós vemos qual é a reação da ação que as pessoas estão tendo. esse problema. Meu Deus, irmãos. É uma grande massa de reprovação. Quem é aprovado, eu dizendo para o pastor Maurício, dizendo assim, pastor, o povo não sabe o que é o novo nascimento. Começando dos púlpitos. Eles não sabem o que é o novo nascimento. Porque o novo nascimento, você dá outro lado da cara. Você jamais, jamais levará um irmão para a justiça. Jamais. Você arca com prejuízo, mas você não leva ninguém para a justiça. Vocês sabem o que está acontecendo hoje? Estão tomando os templos nas igrejas porque saíram do companheirismo. E aqueles templos estão na razão social da matriz. Estão na justiça e tomando templo um por um no Brasil. Irmão, que absurdo. Você já pensou numa coisa dessa? até aquilo que foi ofertado. Estão requerendo de volta. Isso não é atitude de novo nascimento, de um cristão com novo nascimento, não. Isso não é atitude. Eu me lembro de dois pastores. Testemunho de dois pastores com novo nascimento. Uma, houve uma divisão na igreja. Isso há muito tempo. 50% com ele, 50%, 49%, vou dizer assim, porque ele ficou com a igreja. ali havia uma família e isso aqui não é doutrinário, é pastor. Escolha de pastor. Havia uma família como Monteago aqui. Então, Monteago ficou, irmã Fabrícia com as crianças Rio Preto. Que situação? Monteago tem que correr lá, levar a irmã lá, voltar para cá, sair daqui e pegar. Que situação? Então, é esse pastor que ganhou, observou bem, foi, não, eu não vou fazer divisão nessa igreja. Vocês fiquem com o outro pastor. Entregou toda a igreja para o outro pastor, para que a igreja não houvesse divisão. Não houvesse divisão. Exemplo? Isso é um exemplo de um cristão com o novo nascimento. Ele não quer que a igreja esteja prejudicada. Ele foi prejudicado. Desde então, ele só é co-pastor de uma igreja. Não é mais pastor oficial. Ele se entregou. Agora, hoje, não. Não é assim que você vê. que há divisão, que não entra mais aqui, estou roubando o tempo, estou deixando as igrejas sem as igrejas, sem os seus templos. Que situação? Agora, isso é lá. Agora, nós trazemos para a nossa vida cada luz